Mais de 100 toneladas de entulhos e pneus são recolhidos na área A do bairro Bela Vista pela Prefeitura. A Prefeitura realizou um mutirão de limpeza no bairro Bela Vista. Segundo informações, foram recolhidos 110 toneladas de entulho e 13 pneus. Nos dias 3 e 4 de maio, o mutirão será realizado na área B, também do bairro Bela Vista. As ruas por onde a equipe da Prefeitura irá passar são O mutirão tem como objetivo a limpeza dos bueiros e bocas de lobo e a prevenção contra os focos do mosquito da dengue.